Oi gente, tudo bem? Então gente, hoje nós vamos fazer a tag A família Souza Responde Ok? Então vamos ao vídeo? Primeira pergunta Uau! Como surgiu a ideia de trabalhar com algodão doce? Necessidade Necessidade é uma briga de fazer qualquer coisa De roubar e matar O resto a gente faz Nesse caso aí Eu vim da capital Aqui para o interior Colocamos vários currículos Tanto a minha, como a minha esposa Nas empresas aí, ninguém nos chamou Então começamos a passar bastante apeito Inclusive até fome Nós passamos, tá? Então é Teve uma vez que eu tive que Descer até a feira, livre Para pegar folha de De beterraba Para a gente fazer um refogado para comer Porque não tinha nada Na nossa mesa, tá? Aí quando foi um dia Eu tenho um colega que Estava vendendo algodão Ele pegou e me ofereceu Ele fazia algodão e me ofereceu Alguns algodões para me vender ali Ali no colégio da minha filha Tinha uma festa, uma evento lá Que eu estava vendendo Um balinho de chocolate Um periolite de chocolate Então ele me ofereceu, né? Aí eu peguei um pouco Daqueles algodões doces Eu vendi tudo Aí depois disso aí Comecei a vender para ele Por fora e tal, né? Aí foi quando eu achei Que o negócio dá dinheiro, entendeu? Então foi assim, né? Foi assim Isso Aí está aí Ok Bom, segunda pergunta Como você aprendeu A fazer algodão doce? Na verdade eu aprendi olhando Porque tem muitas coisas Que eu aprendo olhando Inclusive dirigir Motorista Eu nunca peguei um carro Peguei um carro uma vez Fosquinha na praia E dei 60 por hora Entendeu? Então eu aprendi mesmo assim Olhando o pessoal Tá? Ok Então tá assim olhando Terceira pergunta Fala um pouco do seu início Falcão doce O meu início foi um pouco Meio longo, né? Não é fácil, tá? Você está começando Começando, você tem que sair Nesse sol aí Ainda tem que dar Aquela parte da pessoa Que Que estava fornecendo O algodão Uma parte Era Dei na parte minha Entendeu? Mas Uma parte bem difícil Mas ali eu vi que O negócio estava já Desenrolando Estava ficando Bom caminho Você E o início foi que Você começou vendendo Para outra pessoa Para outra pessoa O algodão foi assim Mas aí Não foi ruim não Porque eu peguei a experiência Né? Para ver se ia dar certo ou não Bom Quarta pergunta Como surgiam As ideias Para modificar A forma de montar O algodão doce? Não, naquela época Foi o seguinte Uma maioria do pessoal Vendia tudo Colocava Né? Uma bixiquinha Por fora, né? Para chamar a atenção As crianças Aí eu comecei A colocar máscara, né? De personagem E por último Eu comecei a colocar Dinheirinho Até hoje Você colocou A bixiga, né? Colocou a máscara Aquelas máscaras De personagem Isso E o dinheirinho E agora por último De por último Eu inventei De fazer De suco Né? Fazer o algodão doce do suco Foi um sucesso A primeira vez que eu saí Foi um sucesso também O pessoal gostou muito Tal Porque o algodão Ele normal Ele não tem gosto É gosto de açúcar Né? E esse que é gosto É um azedinho No final, né? E o pessoal Está gostando muito E de onde partiu Essa ideia do suco? Essa foi a partir Da minha filha, né? Porque na verdade 70% Aquilo que eu Passei para vocês Aquilo que estou passando É ideia minha Mas essa ideia Espeito foi dela Conte um acontecimento Marcante Durante sua saída Para vender O algodão doce Meu acontecimento Foi o seguinte Não sei se foi duas Ou três vezes Que eu saí Logo que eu saí Eu peguei uma família Tudo reunida Né? Domingo o pessoal Aí eu Fica a turma Tem as crianças Na rua Brincando e tal Né? Só uma casa Eu vim de dez É um dos dois Então é só Ficou na casa Não sei se foi duas Ou três vezes Isso aí Então é Ficar contente Né? Então eu vou ter Mais tempo para casa Aí gente Quando ele faz Uma boa venda Ele chega em casa Todo feliz Todo contente Ligou? O dia hoje Foi bom Mas geralmente Sempre vende tudo É Sexta pergunta Antes de trabalhar Com algodão doce O que você fazia? Bem antes Eu trabalhava No plano funeral Na verdade Tá? Vendia caixão mesmo Porque eu fiz Eu vendi muitas coisas Gente Você nem imagina O que eu já vendi Eu já vendi tudo Tá? Para me virar Para me levar O sustento Para a minha casa Tá? Você precisa roubar Você precisa pedir Tá? E trabalha honestamente Porque o canal De saída Que você trabalha Você trabalha Primeira coisa Com a locação É necessidade Não procura Vai ligar na ninguém Você é honesto Tá? Isso fala sempre A verdade Tá bom? É assim É isso aí Sétima De que forma Você vende mais? Em eventos Em festas De cidade Ou vendendo Vendendo na rua Isso é relativo Depende do evento Depende A festa E depende A área da rua Porque tem Tem lugar Que na rua Você vende mais Tem festa Que você vai Você praticamente Não vende quase nada Você vai vender mais na rua Tem vezes Que você não vende Na rua Vende na festa Isso é relativo Entende? Venda é isso aí Tá? Um dia você vende bem Um dia você vende ótimo Outro dia você não vende quase nada É assim É assim mesmo Oitava pergunta Você já foi assaltado Vendendo a rua Não Graças a Deus Nunca fui assaltado De quase 25 anos Nunca Ninguém Nunca Graças a Deus Não Fale de algo Que você não esquece E que foi muito bom Relacionado A rua Sim Quando eu morava aqui Belejoso Nós nos mandamos Para a capital De novo A gente era Vamos lá Vem para cá Mas estava de volta Inclusive A gente estava Já tinha conversado Eu estava começando já Vender sozinho Algumão Que a gente morava Na casa De um amigo De favor Aí quando nós Começamos vender Eu comecei a vender Sozinho Eu já vi Que eu podia Me sustentar Sustentar a casa Sustentar meu lar E aí nós fomos Para a capital Só que nós fomos De carona Com caminhão Chegando lá O rapaz Queria um mês Pegando dois Comunos lá O rapaz Queria Dois meses Adiantado Um mês Ou dois meses Acho que era um mês Um mês Um mês adiantado Então ele A gente A gente Tinha deixado A máquina Aqui Não tinha levado As coisas Para lá A mudança A mudança A corpuda Aqui Aí nós Nós pegamos E conversamos Com ele E falamos Não Você pode deixar Quando você Vim para cá Você fazer Tua máquina Começar a trabalhar Você pode acertar Você pode acertar O mês adiantado E ele ofereceu Ela ofereceu Um caminhão O cheiro dele Vinha trazer uma mudança Para aqui Aqui Para O interior Também Aí ele aproveitou E falou Não Eu conversei com ele Também Só tenho dinheiro Só depois Que eu venho para cá Começar a trabalhar Tudo bem Eu passo em bebedouro Ele está em franca Ele deixou A mudança Para o rapaz Em franca Aí ele passou Em bebedou Pegou a mudança E levou E duas vezes Eu paguei para ele E paguei certinho Também Para o dono da casa Lá Minha máquina Ela não gostava A sua Minha máquina Estava junto Eu estava trabalhando Já na capital Depois surgiu Um trabalho De trabalhar De motorista Fazendo entrega De peças De Scania Aqui na capital Também Então Mesmo assim Eu tive que Continuar trabalhando Porque não dava Porque você trabalha E emprega Sem um Né Você espera Um mês Todo dia Você ganha Um salário mínimo Um pouquinho mais Então Mas antes disso Quando você Você foi pegar A nossa mudança E tudo Você pagou O primeiro aluguel Foi com Algodão E você pagou A viagem Da mudança Foi com o algodão doce Exatamente Ele pagou com o algodão doce Parece mentira Mas é verdade Nós fazemos essa Essa aí Porque Sabe o que é Para quem está começando Para quem quer começar Né Dá uma força para você Você precisa ficar mais Motivado Tá Me fazer Tem outra coisa Olha O dono da casa Confiou Que a gente ia pagar Depois O gêmeo Ele confiou Que a gente ia pagar A mudança Que ele fez Para nós Né Confiança Né Crer Tudo isso Preparado por Deus Né E Deu tudo certo Graças a Deus Aí Quando ele Quando ele trouxe A nossa mudança Né Ele começou a trabalhar Falta um doce Né E pagou Foi tudo assim Rapidinho Graças a Deus A mudança Ele ainda pagou Em duas vezes Né E pagou O aluguel E E o dono da casa Ele considera a gente Até hoje Até 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 Antes de falecer Antes É Ele considerava a gente Até antes de falecer Né É eterno Porque ele Faz pouco tempo Que ele faleceu Mas olha Ele considerava a gente Muito Viu Então Gente Você vê É Dá pra fazer as coisas Dá pra pagar as contas Com o algodão doce Dá pra fazer as coisas E A gente Compra A gente Compra as coisas É Em loja Pra pagar Parcelado A gente faz Um monte de coisa O algodão doce Ajuda a cobrir tudo isso Porque Tem gente que pensa Que Ah Quem vende algodão doce Quem fica pra lá e pra cá Não dá valor Né Então É uma coisa que Você pode fazer Sem medo Que não Que você vai Conseguir suprir A necessidade Da sua família E não tem vergonha Fazer o vídeo Fazer o vídeo É uma coisa que a gente Já está acostumado Né E tem gente que tem vergonha A gente tem vergonha Porque é com isso que a gente Paga As nossas contas A gente paga o aluguel 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 Entendeu? Então ó Vale a pena Vale a pena Porque é um trabalho honesto Né E dá pra suprir As suas necessidades Uma última pergunta Você já pensou em parar Alguma vez E trabalhar com o aluguel doce? Não Essa é a pergunta Não é na verdade Então eu já pensei sim Porque Eu sou um aposentado Mas eu Queria aposentar Porque não é pouco Por isso que eu estou trabalhando O aluguel Mas eu pretendo sim Aproveitar um pouquinho A vida Porque eu gosto de viajar muito Eu só Viajei muito Nós viajamos muito Entendeu? Então a gente gosta De um lazer Tá? Porque na idade que eu estou Ela não Né Tem que aproveitar agora Porque depois Se você ficar de pegada Mais velha ainda Você não vai dar pra aproveitar nada Porque você vai Vai estar sem saúde Entendeu? Mas é isso Então Mas teve uma vez Você pensou em parar E você Sim Fábio Você vai parar Porque chamaram você Pra trabalhar de outra coisa Né? Inclusive nessa empresa aí Pra trabalhar em São Paulo Fazer entrega Entendeu? Porque em São Paulo Eu trabalho já Os 25 anos em geral Entendeu? Fazer entrega dentro da capital Grande São Paulo Baixada Santista Quer dizer Eu conheço um pouquinho Né? A capital também O interior Né? Mas não Não é suficiente O que eles pagam Né? Você trabalha um mês De outro Não cobre Né? Mas também as despesas Então tem que Fazer pro fora Que é Algum dom Tem uma pergunta Que ela foi feita Mas ficou faltando Uma resposta Como você aprendeu A fazer o dom dom Se você respondeu Foi olhando Certo? Foi Foi dessa forma Que você adquiriu Também A sua primeira marca De um dom dom Sim Conte como foi Não Porque quando eu comecei Ele trabalha com um rapaz Né? Aí ele Ele fazia o O que eu pedia Que negócio é Vender uma saia Na rua aí Me matando aí Só fazendo Aí eu falei É Esse Não Porque ele é O pastor Não É esse É desse Aí Aí eu falei Só quer vender a máquina Ele falou Vem Eu falei Dá pra você facilitar Pra mim a favor Eu facilito pra você Em três vezes Na máquina Naquele tempo Era 200 reais E ele na verdade Também não sabia Fazer o dom dom Não Não sabia A gente começou Em três pessoas Fazendo o dom Mas sacar o dom Fazer o dom Fazer o dom Fazer o dom É É Em três pessoas Tá Então eu aprendi A fazer sozinho E ele ficou De boca a boca Você aprendeu A máquina Sim É coisa que você tem Pra fazer Você tá fazendo Algum Arrifatório Não tem comparaio Entendeu Aí vai ficar assim Com muita luta Você tem que ter Muita fé em Deus Também E quando chove Você tem que Para de ser No vento O dom Fica o gondão Fica o gondão Doce Tem que dar Graça a Deus Deus sabe A minha necessidade Né Não é Porque ele Ele está Contra a natureza A natureza Ele sabe o que faz Ele sabe Com essa sua necessidade Fica de boa Entendeu É assim É assim É isso aí Gente Então nós resolvemos Fazer essa tag Pra saber um pouquinho Da vida de uma pessoa Que vende Um algodão doce Que as vezes Curte-se Compartilha E se inscreve No canal Para que mais pessoas Poderam ser Alcançadas Né Por essas informações Ok Viu gente No próximo vídeo Eu vou te citar Daqui a pouco Vou passar pra vocês Né Como você vai poder Recuperar a sua resistência Tá bom É um beijão pra vocês Um abraço E tudo Bom Eu gostaria Eu sinto no meu coração Se eu pudesse Dar um abraço Em cada um de vocês Tá bom E também agradecendo Aqueles que estão Né Se inscrevendo Todo dia A gente se inscreve Gente Eu agradeço Do coração Tá Eu sofro Porque eu não posso Dar um abraço Em cada um de vocês Tá bom Tá É por aí Que nós estamos chegando Até agora Nós estamos com Quase um ano e meio Um ano e cinco meses Fazendo esses vídeos Porque no primeiro vídeo Eu falei Não Vou fazer só esse vídeo E pronto Aí começou o pessoal A perguntar Começou a se interessar E eu comecei a me envolver Né Comecei a ficar empolgado De ensinar De ensinar aqui Tudo que eu sei Então é o que está acontecendo Até agora Tá bom É por causa de vocês Que nós chegamos até aqui Sim Tá bom Tá Um beijão novamente Para vocês No coração de cada um de vocês Aqueles que estão fora Do país também Tá Todos vocês Tá E até logo mais Tchau E você que está vendo Esse vídeo pela primeira vez Seja bem-vindo Ao nosso canal Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau